Família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês e testando Esses três consoles aqui, que é um Super Nintendo, um Mega Drive 3 e um 64 Vou estar mostrando itens dessa caixa e vou estar mostrando esses dois consoles pra vocês E testando também Então mano, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Senta, pega sua bebida, sua cerveja, seu suco, sua água Eu não quero! Fica de boinha, junta com a família, abraça o filho, abraça a filha, abraça a esposa Coloca na TV e vem com o pai Salve família Diego, 7Games, estamos juntos, mais um vídeo se iniciando, mano E é isso, deixa o like no vídeo logo no começo Se você não me segue no Instagram, já me segue, tá aparecendo pra vocês as redes sociais Certo? Tudo que tá sendo mostrado pra vocês, mano Hoje é dia 6 de outubro Esse vídeo vai estar passando pra vocês bem depois do dia 15 Então assim, Diego Saiu vídeo hoje, mano, tem... Parça, eu acho que não Tá ligado? Mas, com medo das dúvidas, manda mensagem Mas segue no Instagram que eu mostro Puta, Diego, eu não tenho Instagram Me chama no WhatsApp, que também tá na descrição Nome, sobrenome, nome completo, aliás E a cidade que você fala pra eu estar anotando e salvando o seu telefone Pra você ficar de olho no meu status, que eu também anuncio no meu status do WhatsApp Fechou? Vamos que vamos Família, primeiro eu vou estar mostrando pra vocês Esses jogos aqui, mano Deixa eu tirar esses dois consoles daqui Oh my god, my godiness Oh my godiness, my godiness Eu vou estar mostrando pra vocês os primeiros jogos, mano Que veio aqui O que é isso aqui? PSP Controle de... de quem? É um controle de Playstation 4, eu acho aqui, família Controle de Playstation 4, certo? Aparentemente funcional, tá? Só vou dar uma limpeza depois, passar uma escovinha Já era Um jogo de Nintendo Switch Que foi o Super Mario 3D All-Star Que veio o Super Mario de 64 Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy Certo? 64, GameCube e Nintendo Wii Vai ficar pra mim isso aqui Porque eu tô pegando alguns jogos de Nintendo Switch Como eu paguei baratinho Vai ficar pra mim Beleza? Vieram alguns jogos aqui de Playstation 4 Jogo de 360 E jogos de Playstation 3 Caraca, agora que eu ouvi o título do jogo ali, bicho Jogo caro da miséria Jogos de Playstation 4 são pouquinhos Mas vieram alguns jogos de Playstation 3 Bom, família Separados aqui, vou mostrar pra vocês Primeiros jogos de Xbox 360, tá? Ó Kinect Adventure The Goon Trigger Kinect Sports Michael Jackson E Red Dead Redemption Isso aqui é um CD só, mano? Não sei não, hein, velho Será que é um disco só, Red Dead? Acho que é Jogos de Xbox One, família Halo 5 Metal Gear Solid 5 Mafia 3 Recar Beleza? Jogos de Playstation 3, agora Ah, veio um jogo 360 aqui, ó FIFA 15, tá? Play 3 Midnight Club Los Angeles Gran Turismo 6 MW 2 Injustice Far Cry 4 GTA 5 das pessoas BioShock 2 FIFA 13 PES 2011 PES 2011 Good of War 3 Uncharted 2 Grand Turismo 5 Prologue Good of War Collection Que coleciona O manual do Good of War 3 Tá tudo ao contrário aqui, velho Peraí, velho Tá ao contrário aqui dos manuels, ó Vou colocar os manuels Certo aqui, tá vendo? Que eu peguei bem Sem querer olhar Eu olhei pras pessoas aqui, olha Islam Ved Islam Ved Que Islam Vedo as pessoas Grand Turismo 5 Prologue Bratimarkand e Cidade Bratimarkand e Cidade Pessoas Jogos de Playstation 4, família O que que eu fiz Watching Dogs 2 Assassin's Creed Odisseia Mass Effect Andromeda Destiny The Taken King Uncharted 4 de pessoa Destiny 2, ó Destiny 2 NBA 2K 20 Pessoas That's Strange das Pessoas Aí, família Decide a Final Fantasy Um jogo aí Interessante Que é pessoas Deus, isso aqui é diferentizinho O jogo que eu fiz Aparecer, mano Decide aqui Decide Entendeu? Vou arrumar aqui O jogo de PS4 Certo, família? Certo? Vamos que vamos Eu vou abrir essa caixa aqui Vou mostrar pra vocês os itens Mas não vou testar agora Vou testar primeiro Os das caixas aqui Certo que é aqui, família? Sem maldade Respeita Ó Aqui veio o do Fabiano Freitas Eu tava com ele há anos atrás Ele deu uma sumida Até conta de trabalho também E apareceu Negociei E comprei, família Mano, sem maldade Só não vou pegar pra mim Que eu já tenho na coleção, fião Senão eu já ia roubar já Já pra mim já Entendeu? Ó Controlezinho De Xbox Clássico verde Controlezinho Dreamcast Segue esporte Não, sem maldade Filha Rei das caçadas É poucas Cabeamentos aqui Cabo de Dreamcast Cabo de Xbox clássico E um cabo de Play 2 Aleatório aqui, véi Cabo de Xbox Tá bichado, véi Cabo de força Primeiro console aqui Já veio aqui na minha mão Dreamcast Segue esporte Família Ele falou que tá testado Mas obviamente Eu vou testar em vídeo Isso aqui, né, parceiro? Pelo preço que eu paguei Eu sou obrigado Obrigado a testar o bagulho E um Xbox clássico Halo Edition Igual o meu Certo? Isso aqui já foi aberto Tá destravado Beleza? Vamos testar o bichão também Belezinha? Vou colocar a caixa aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Os outros consoles Um Super Nintendo Na caixa Uma caixa repro Tá bom? Bem pequenininha mesmo O console veio completo Só que veio com um joguinho Aqui original Lamborghinis Eu tinha esse jogo Na infância, mano Eu tive esse jogo Original, parceiro Eu jogava muito Esse jogo Ó, veio o Mega Drive Aqui Na caixa Mas sem a tampa aqui E sem isopor Veio com um jogo Do Sonic original E um jogo Do Mega Man Paralelo Vamos testar E o 64 completo É o que tá mais bonitinho De todos esses três Ele tá completo Funcionando Eu acho que tá funcionando Ele tá com um joguinho War of Gods Alguma coisa assim Original Vamos testar Todos os consoles Hoje Na onde? Na nova TVzinha, né? Na nova TVzinha Que eu peguei Mas, mano Eu vou aproveitar já aqui Eu tenho um cabo De Xbox clássico Ligado aqui Na TV Já vou testar ele Primeiro, mano Certo? Vamos ver a voltagem Das crianças aqui, ó 110 volts Vamos ligar aqui Na tora Toma E toma Qual que é o detalhe Desse Xbox, mano? E como ele é destravado Tem que ligar ele Apertando o segurão Segurando o botão Power Um pouquinho Tá ligado? Uns cinco segundinhos Pra ele ativar o desbloqueio, tá? Vou mostrar pra vocês Do mesmo jeito Que o cara me ensinou lá O cara que vendeu O console pra mim Eu vou ligar apertando Uma vez E vocês vão ver, ó Uma vez Ele vai ligar Não vai ativar o desbloqueio Vai ficar um console Travado Americano Vai apitar O erro Certo? E eu vou Desligar Eu vou ligar Agora segurando O botão, ó Qual o botão power? Ó lá Já ativou O desbloqueio Das pessoas Ficou até azul A labareda ali, ó A chama verde Ó lá, ó Executar DVD Jogos Aplicativos no HD Emuladores Blá, blá, blá Vamos ver quais jogos Tem aqui Tá perto Tem um monte, mano Nossa Tem uma pá de jogo, filho All black Blinks Brother in Arms Burnout Caraca, tem muito jogo, parça Vamos voltar Vamos ver os emuladores aqui Mega Drive Killer Stink Mami Esse Mami aqui Se eu não me engano É o de fliperama, mano Vamos confirmar, né Pior que é, velho Caraca, parça Meu Deus Double Drag Mano Top 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 Rapaziada Sem maldade Zero Vamos testar o leitor O gaveta abriu Vamos colocar um jogo meu aqui Richmond Americano, tá Vamos ver se ele vai ler Se ele vai ler de primeira Se eu vou ter que apertar Pra executar as pessoas Ó, já leu Checando Tray Game Vamos executar o DVD Já carregou aqui, ó O jogo Hit, mano Família, console tá zero Funcionando 100% Já foi vendido esse console, mano Antes de eu chegar Antes de chegar pra mim Eu vendi, velho Certo? É isso Vou parar o vídeo aqui Vamos testar agora o Dreamcast Fechou? Só que o Dreamcast vai ser testado na TVzinha menorzinha ali, ó Então, daqui a pouco nós estamos de volta Bom, família Dreamcast aqui, mano Segue esportes ligado Eu vou ligar ele primeiro Sem o CD de boot Sem jogo nenhum Pra gente ver Se vai pelo menos dar imagem Televisãozinha ajuda muito Pequenininha Topzera Vou colocar o quê? Vamos ver se o controle tá funcional também Que vai colocar a data, ó Desiradinho Vou pegar um jogo original E vou pegar também o CD de boot Certo? Vou pegar o CD de boot Deixar aqui na lateralzinha Vou pegar um jogo Original japonês E o Tony Hawk paralelo Então, Tony Hawk paralelo Sega japonês Código de verão Que eu não posso mexer Porque tá lacrado Certo? Vamos colocar primeiramente O jogo Japonês Eu acho que não vai ler Porque o Dreamcast Quando ele vai ler Ele faz uns barulhão, velho Ele tá lendo Ele tá forçando a leitura Beleza? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho que leu, hein, família Não, não leu, mano Mas tá rodando muito bem o CD Vamos colocar aqui Um jogo paralelo agora Pra ver, mano Vamos lá O cara me falou Que vai precisar de CD de boot Tá ligado? Mas sou teimoso Quero testar antes Ele não vai ler, mano Vamos colocar o CD de boot Família agora, hein Ó CD de boot Agora vai ler o CD de boot E a gente pode colocar Qualquer jogo depois Beleza? Vamos lá Se não ler agora Eu vou ter que desligar e ligar Pra ele ler o CD de boot Vamos lá Desligar e ligar Pra funcionar o CD de boot E a gente assim conseguir colocar outro jogo E a gente pode colocar o CD de boot E a gente pode colocar o CD de boot E a gente pode colocar o CD de boot E a gente pode colocar o CD de boot E a gente pode colocar o CD de boot E a gente pode colocar o CD de boot E a gente pode colocar o CD de boot Família, eu não vou ficar tentando muito Não funcionou nem com o CD de boot Certo? Vou entrar em contato com o rapaz que me vendeu Nem todo dia É dia de flores, família Então eu vou tá agora Dar uma pausa no vídeo Pra tá ligando o Mega Drive e a gente já volta, fechou? Família, por via das dúvidas, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele ligado na tomada Com a luz ligada Só pra ver, pra dar uma esquentada, tá ligado? Que aí, no final Da gravação desse vídeo Eu testo de novo, fechou? Então, daqui a pouco a gente volta Família, primeiro eu vou tá testando aqui Se o console vai dar imagem, se vai funcionar o jogo Vou testar os dois jogos que veio, tá? Que foi o Sonic 2 original, que eu falei pra vocês E o Mega Man X3 paralelo Vou tá testando os jogos, se funcionar os jogos Eu testo os controles, tá? Vamos ligar o Sonic aqui e ver o que dá Opa, funcionou ali a imagem do jogo Vamos ver Fego A brisa do crack é o seguinte O Sonic demorou pra vir O Sonic tá com a perna machucada, hein, rapaziada Desligar aqui Agora foi, família Agora foi, agora foi Beleza Vamos testar aqui agora o Mega Man que manda o Pix pras pessoas Mega Man aí, funcionando Teste Rock Man, né? O Mega Drive é o Rock Man Vou colocar agora aqui, família O controle Rock Man XP só Vamos ver se ele consegue testar o controlezinho aqui agora Se eu não travar, né? Na hora que eu for colocar o controle, ó Vamos ver Controlezinho Controlezinho bala Dá pra escolher as pessoas, ó Ready Morri não, véi Bom, família Tinha acabado o tempo da câmera aqui Vamos que vamos Super Nintendo ligado Ele falou que não conseguiu fazer a Tom e Jerry funcionar E veio a Lamborghini original, como eu falei pra vocês Eu vou testar já a Lamborghini original, mano Já pra gente ver Qual que é as ideias das pessoas Lamborghinis Entendeu? Poucas funcionando aí, entendeu? Eu lembro muito desse jogo Hum, pra cima não tá funcionando Hum, pra cima não funciona, família O botão Pro lado, pra cima não Beleza O jogo funcionando Bora testar o Tom e Jerry Depois eu mando mensagem pro cara Vamos que vamos, família Tom e Jerry das pessoas Dica, família Dica Jogo paralelo Não funciona, mano E agora? É lixo Vou dar uma dica ali Que comigo funciona, tá? Pode ser que o jogo não funcione Mas essa é a dica Bombril Passar bem aqui, ó No contato do cartucho Dos dois lados, tá? E agora aqui, ó Passou? Fez a limpezinha? Joga o limpo contato No chip inteiro Poucas Jogou? Coloca no lugar Aí se não funcionar Mesmo fazendo isso, família Aí já era, parceiro Aí pode tacar no mato Não funcionou, família Entendeu? É poucas, é lixo Mas detalhe no controle Eu vou resolver por ele depois Vou estar ligando agora o 64 Testando o 64 E depois a gente testa o Dreamcast novamente Fechou? Daqui a pouco nós estamos de volta Bom, família Nintendo 64 já ligado Vamos passar o limpo contato Já pra prevenir E evitar dor de cabeça Certo? Vamos testar o jogo aqui, ó Wargoods É um jogo de luta aqui Todo covesseiro, velho Beleza? Funcional também Console Jogo Bora testar o controle agora Tio Kabuki Joe Kabuki Joe Kabuki Joe, then Olá Tá imitando o Mortal Kombat Bagulho Um jogo difícil da pele Vai se lascar, velho 64 funcionando Então o que eu vou fazer agora? Vou ligar o Dreamcast de novo Que tá aqui, ó Beleza? Vou ligar o Dreamcast E a gente já volta pra testar o Dreamcast de novo, mano Última tentativa aí, né Vamos que vamos, parceiro Bom, família Já vou colocar o CD de boot já no leitor Certo? Vamos ver se ele vai dar algum sinal aí Agora o Dreamcast Eu acho que não vai ler É, família Não leu, infelizmente, mano Às vezes pode ser que coloquei Vamos ver Eu acho que não Mas não leu de jeito nenhum, parceiro É, não leu, família Bom, família É isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá pra subir a primeira vez Deixa o like, se inscreve no canal Tamo juntão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu